Cuidado aí. Tá bom, temos que pedir... Cuidado. Temos que pedir ajuda, ir pro aeroporto e sair daqui. E eu dirijo. Tá bom. Tá bem, pede ajuda. Cadê o seu telefone? Eu mereço. Pegaram eles, né? Eu acertei no loirão. Loretta. Você enlouqueceu? Vocês podem ter matado um deles, mas o parceiro dela continua junto. É extremamente habilidoso, altamente treinado e muito perigoso. Então... A senhora Sage disse que ia sair do evento, depois ela entrou num carro e saiu do evento. Tentaram ligar pra ela? Ela não tá com o telefone. O telefone foi roubado. Não foi isso que eu falei. Cadê minha lente de aumento? Será que você pode ajudar a vovó? Eu não quero que ela fique aflita por causa da Loreta. O que houve com a Loreta? Ah, nada, vovó. Ela só viajou. Ah, que bom. Bom, né? Essa menina precisava sair de casa. Então, o negócio é o seguinte. O telefone da Loreta não foi roubado. Eu que peguei. Eu dei pro Alan, o Alan deu pro instrutor. É Jack Traynor. E foi assim que a gente descobriu o smartwatch. E quem é o Alan? O Dash. O que é isso? Ele é o herói de todos os livros dela. Vovó! Ó, gostou, Zona? Vamos lá pra outra sala falar de uma das guerras que você já viu. Vai ser... Vem, vai ser... Desculpa. Vai ser legal. Escuta, a Loreta tá desaparecida. Mas quando eu vi o smart dela, mostrava que ela tinha voado pra uma ilha que eu nunca ouvi falar. Significa que vocês têm que fazer alguma coisa. E se não fizerem, eu vou fazer. E não vai ser bom pra vocês. Acho que isso tá fora da nossa jurisdição. Vocês têm que chamar os agentes federais. Tá bom. Ah, e se chamar os agentes, fala bem de mim, tá? E de mim. É, de nós. Tá pensando em remontar o carro? É... A gente... Onde você disse que tava o telefone? No porta-luvas. O quê? Dentro do porta-luvas. Ah, é aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, sem telefone e sem carro, nós vamos morrer aqui. O que é que é isto? Botas pra selva. Ah, não são bem botas de trilha, mas... Imaginei que seus pés iam tá te matando por causa do salto alto e foi melhor que a gente conseguiu. Ah, Alison. Ah, tá. Obrigada. Aqui, eu trouxe o seu queijo. Ai, meu Deus. Você tem que se hidratar. Muito obrigada. Eles não tinham garrafa de vidro, então a gente vai ter que levar pra reciclar. Ai, meu Deus, tá bom. Agora nós temos que encontrar um telefone, ligar pras autoridades e esperar aqui até que venham nos resgatar. O resgate já tá rolando. Não veio mais ninguém. Não entendi. Eu sou o resgate. Era pra ser só eu, mas aí eu pensei, o trainer devia vir também. Ai, trainer, descansa em paz. Então, a nossa chance é chegar no aeroporto. Tá vendo essa estrada aqui? É só pegar um atalho pela selva até a estrada pro aeroporto. Você disse atalho pela selva? É. Tá. Você tá nos vendo? Tá. Você não é o Dash, eu não sou a Lovemore, tá bem? Eu sou a Loreta e você é o Alu. E a selva devora a gente como nós, tá? A selva devora a gente. E eu não quero estragar o macacão, é alugado. Então, ficamos onde estamos. A gente não vai ficar aqui, tá bom? Nós vamos atravessar a selva e nós vamos pro aeroporto achar um telefone. E quem comeu melado, que se lambuze. É quem nunca. Se não come, vai se lambuzar como? Vamos indo, vai. Se nunca comeu, vai se lambuzar. Não eu. Eu não sei você, mas eu vou sim. É só prestar atenção como os outros comem. Os outros também vão se lambuzar, todo mundo se lambuza com o melado. Mas e se o melado vier numa embalagem, pra você não se lambuzar? Ai, que chato. Por que eles sequestraram você? Foi pra um sexo bizarro, tipo busca implacável? Ai, meu Deus, obrigada. Eu também achei isso, mas o cara é um fairfax. O Beverly? Não, o mais velho, o bem esquisitão, que tinha um blog sobre encontrar o tesouro de Montezuma. O cara que virou notícia por Issao de Itaí? É, ele tá procurando a coroa de fogo. Peraí, a verdadeira coroa de fogo, tipo a que... Então aquelas ruínas eram a cidade perdida... É, é, é a cidade perdida de Deer. O quê? Você só pode estar de brincadeira. Tá igualzinho ao seu livro. A gente tá praticamente numa aventura da Lovemore do Dash agora. O que que... Peraí, e se o Fairfax conseguia encontrar a coroa? Ah, não, ele não vai, não vai. Pra onde vamos? Tá bom, nós temos que entrar na água. O quê? Nós temos... temos que ir pelo rio. Não, 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 eu não me envolvo com água. Como assim não se envolve com água? Eu não tô pedindo pra procriar com ela. O meu corpo e a água não tem uma química, burra. Por que você acha de morrer? Ai, meu Deus. Peraí, ai, 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 ai. Tá tudo bem, calma. Eu sei nadar, eu sei nadar, eu sei nadar. Não, não, beleza, beleza. Aonde você tá indo? Tô atravessando. Não, temos que ficar na água. Pesquisei em rastreamento pro meu livro Um Ano na Mata Virgem e pegadas se perdem na água. Por que tá quente aqui? Tá fazendo xixi? É só você desviar. Ai, eu acho que despistamos eles, né? Até que não foi ruim. Tá, ah, sem pânico. Como assim sem pânico? Só sem pânico. Não, para, para de falar pânico. Eu já tô em pânico. Tá, bom, você tá com uma coisa nas costas. Não, para, não grita, não grita, não grita, não grita. Você também, tá? Não, não, eu não sei. O macacão pode ter assustado elas. Eu não sei. Tira elas de mim. Ai, meu Deus. Não, eu não posso socar nesse saco de gajumentos de sangue. Joga fora. Por que? Não, puxa e joga fora. Puxa e joga fora. Puxa e joga fora. Você consegue sacudir? Tira, tira, agora. Eu não gosto nem de tocar. Eu vou desmaiar. Tira, tira, tira. Tira, 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 para, 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 para. Não faz esse barulho. Fala quantas tem aí. Não tem muitas, não tem muitas. Tem um monte de, você, você... Nossa, tem bastante. Santamente de Deus. Por que você tá rezando? Obrigado.